Mulher fica gravemente ferida após ser atacada com ácido em Pindamonhangaba. A polícia civil investiga o caso e não descarta a possibilidade de tentativa de feminicídio. Pindamonhangaba confirma sete mortes por gripe este ano. A maioria das vítimas tinha mais de 60 anos de idade. Mais quatro servidores da Fundação Casa de São José dos Campos são afastados durante investigação que apura a suposta agressão a menor, que cumpria a medida sócio-educativa na unidade. Reforma tributária que já tramita no Congresso Nacional preocupa prefeituras da região. Receia que a unificação de impostos possa resultar em perdas para os municípios, principalmente no repasse do ISS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Setembro amarelo. Nas três maiores cidades da região, tentativas de suicídio já superam as ocorrências de todo o ano passado. E no mês dedicado à prevenção desse ato contra a vida, as histórias de quem conseguiu recomeçar com o apoio de iniciativas que acolhem e amenizam o sofrimento. Campeonato Paulista de vôlei. Mesmo com parte do elenco à disposição da seleção brasileira, Taubaté se prepara para garantir mais um resultado positivo na segunda partida, desta vez fora de casa. Terça-feira, 3 de setembro. O Bande Cidade 2ª edição já está no ar. Boa noite. Olá, boa noite para você. É grave o estado de saúde da mulher que foi atacada com uma substância ácida em Pindamonhangaba na noite de ontem. A vítima voltava do trabalho quando foi surpreendida por um homem, ainda não identificado, que atirou uma bexiga com material corrosivo contra ela. O ex-companheiro da vítima, um dos suspeitos de envolvimento no ataque, foi ouvido pela polícia, mas negou qualquer participação. Ninguém foi preso. O caso continua sendo investigado. Aline Grazielli de Oliveira Claro, de 30 anos, ainda segue internada no pronto-socorro municipal de Pindamonhangaba. A vendedora sofreu queimaduras de terceiro grau no rosto e no corpo. O estado de saúde dela é grave. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima voltava do trabalho de bicicleta por volta das seis e meia da noite dessa segunda-feira, quando foi atingida por um indivíduo exatamente nesse ponto, que atirou contra ela uma bexiga com produto químico. Ela ainda conseguiu correr alguns metros, onde pediu ajuda em um daqueles pontos comerciais. Esse morador, que prefere não se identificar, conta que ouviu o pedido de socorro da vítima. Eu ouvi uns gritos, né? Eu saí na rua para ver, já tinha acontecido. Ela estava ali na depósito de bebida, a gente foi dar uma olhadinha ali, Ela estava toda com o pescoço, soltando pele, a roupa dela, que estava com o uniforme que ela estava trabalhando, né? Tudo derretido no corpo dela inteiro. Ela só comentava que era uma bexiga, que tinha uns líquidos dentro, que bateu nela. Ela não chegou a identificar quem que era a pessoa. Não deu tempo. O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba e será investigado pela Delegacia Seccional de Taubaté. Foi uma ocorrência de lesão grave, onde a vítima foi atacada com uma substância causticante, né? Um ácido, alguma coisa parecida, que foi lançada contra ela e causou, então, sérias queimaduras, né? Não houve testemunha do fato, apesar de ter sido na rua. E nós lidamos com o diverso, não descartamos nenhuma possibilidade. De acordo com a investigação, a vítima teria se desentendido no último final de semana com o ex-companheiro, com quem tem dois filhos. Mas o suspeito nega qualquer envolvimento com o caso. Ele nega os fatos, mas em nenhum momento se negou a colaborar. Deu até alguns álibis demonstrando que ele não estava nas proximidades. Então, não houve, no momento, elementos que pudessem acusá-lo do fato. Mas não descartamos nenhuma possibilidade. Pelo fato de a gente acreditar mesmo que ela vai superar essa situação, ela vai poder esclarecer melhor o que aconteceu. E em Guaratinguetá, um homem de 43 anos foi preso acusado de feminicídio na manhã de hoje. Segundo a polícia militar, ele teria agredido a ex-companheira de 26 anos na casa dela usando uma arma branca. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. Segundo vizinhos, o homem fugiu para a casa de parentes, mas foi localizado pela polícia militar, que teve dificuldades em deter o suspeito, que estava agressivo e se feriu no pescoço com uma faca. Ele foi socorrido ao pronto-socorro e depois encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher. Pindamonhangaba confirmou hoje sete mortes por gripe este ano. Segundo a Prefeitura, a maioria das vítimas tem idade acima dos 60 anos. Agora a região totaliza 25 mortes pela doença e 124 casos confirmados. Agora a gente muda de assunto. Tramita na Câmara Federal uma proposta de emenda à Constituição que virou motivo de preocupação para prefeituras aqui da região. A PEC 45 que propõe que o ISS, Imposto sobre Bens e Serviços, deixe de ser recolhido pelos municípios. Com a mudança, o tributo cairia direto na conta da União, tendo na reportagem de Caroline Rossazzi e Adonias Araújo. Em São José dos Campos, a Prefeitura arrecada R$ 310 milhões por ano só de ISS, o Imposto sobre Serviços. O valor corresponde a metade do total recolhido com impostos no município. Esse dinheiro representa muito para os cofres públicos. E para evitar a sonegação, a Prefeitura está implantando um sistema novo de emissão de notas fiscais. O município vai ter um controle melhor do quanto cada empresa deve de ISS. Nós tínhamos o controle no final do mês. Esse é um tempo muito grande. As empresas podem ter uma questão de sonegação muito grande. Agora, esse sistema vai nos permitir, minuto a minuto, saber quem está sonegando, quem está arrecadando. Uma das propostas da reforma tributária que tramita na Câmara Federal é a PEC 45. Ela prevê o fim de vários tributos, entre eles o ISS, e a criação de um novo, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, justamente para evitar a sonegação. Hoje, o pagamento do ISS é feito por prestadores de serviços e vai diretamente para o município. Segundo a proposta, o tributo vai primeiro para a União, que depois irá distribuir aos estados e prefeituras. Vai ter o comitê gestor que vai definir, então, qual o percentual desse valor que vai caber para cada ente federado, tal qual a União, Estado ou município. Só que alguns municípios estão preocupados com essa proposta. Em São José dos Campos, a alegação é de que a PEC iria atrasar e, principalmente, diminuir a arrecadação. O secretário de Gestão Administrativa e Finanças calcula que, se a mudança passar a valer, a prefeitura deixe de receber cerca de 200 milhões de reais por ano, valor que custeia as despesas do Hospital Municipal. É uma PEC populista, porque, ao invés de passar, por exemplo, alguns valores proporcionais à industrialização da cidade, ao valor adicionado, ela passa pelo número de pessoas que moram na cidade, pela população. Ou seja, ela faz com que um projeto que poderia ser um projeto moderno, ele vire um projeto populista, atraindo mais dinheiro para aquelas cidades que não se prepararam. Em Taubaté, a quantia arrecadada com ISS pelo município também representa muito, 49,1% do total de impostos ao ano. São cerca de 9 milhões de reais por mês. Todo o valor que Taubaté arrecada com ISS é aplicado na saúde, com a manutenção das UBSs e o pagamento dos contratos. A maior preocupação do município é com relação à demora para a União repassar a verba do tributo, que pode atrapalhar o custeio dessas despesas. Se você faz um imposto único e esse caminho desse dinheiro, ele é recebido, vai para a União, para depois a União fazer a repartição aos municípios, então esse caminho, esse tempo, ele já vai ficar num total desequilíbrio com relação às demandas do município. Então, olha que não estamos nem se falando de que a União ficar com uma parte, porque se a União ficar com uma parte ainda desse recurso do ISS, que é de autonomia total dos municípios, aí o prejuízo é maior ainda. Este economista concorda que a tendência é que os municípios arrecadem menos e com mais atraso nesse novo sistema proposto. Mas acredita que a PEC tem mais pontos positivos e pode trazer resultados a longo prazo. Tem municípios que isso representa 20%, 25% da arrecadação total. Agora, municípios menos industrializados é que eventualmente possa sofrer um pouquinho com relação à queda da arrecadação, que no primeiro momento pode acontecer. Mas, em pouco tempo, logicamente, isso aliado a outros programas de governo, outros projetos de leis do governo e também ao crescimento da economia como um todo, o que é esperado, o que é esperado vai trazer, então, resultado positivo. Enquanto a proposta não é votada, os municípios esperam que, no mínimo, ela passe por modificações. Que ela seja bastante debatida e revista, principalmente nesse aspecto. Ninguém reclama do ISS, muito pouco. Então, é um imposto bom hoje que faz com que os municípios se desenvolvam, com melhor serviços para a população e a PEC 45 vai contra isso. Depois do intervalo, a investigação afasta mais quatro agentes da Fundação Casa de São José dos Campos. E ainda no mês de conscientização e prevenção ao suicídio, histórias de moradores da região que pensaram em colocar um fim na vida, mas conseguiram recomeçar, graças ao apoio de iniciativas que acolhem quem enfrenta este delicado momento. Hora certa para você, sete horas em ponto. Continue com a gente em instantes. Estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.